E aí pessoal, tudo bem? Meus amigos, nesse vídeo eu irei seguir as minhas prévias para a próxima temporada e o time que será analisado hoje, seguindo a ordem alfabética, será o Golden State Warriors. Ontem eu falei sobre o Detroit Pistons, então chegou o dia de falar sobre as minhas expectativas para essa próxima temporada do Golden State Warriors. Então, deixa o like, se inscreve no canal e bora começar. Vamos lá, começando com a off-season do Golden State. O Golden State fez um grande movimento nessa off-season, que foi a troca do Jordan Poole pelo Chris Poole. Foi uma troca que pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava que o Chris Poole fosse para o Golden State Warriors, mas realmente aconteceu. O Warriors fechou essa troca com o Washington Wizards, só que o Warriors também teve algumas outras perdas. Claro que a saída do Jordan Poole foi a mais impactante, mas o time também perdeu o Patrick Baldwin, que foi para o Washington Wizards, perdeu o Ty Jerome, que teve uma boa minutagem durante a temporada regular, e perdeu o Di Vincenzo. O Di Vincenzo foi uma peça muito importante para o time na última temporada, ele teve uma minutagem até alta com o Steve Kerr. Ele queria ter jogado mais, o Di Vincenzo queria ter mais minutos, só que ele teve uma boa minutagem, vou até pegar aqui, o Dante de Vincenzo, temporada passada, ele teve 26,3 minutos de média. Então assim, ele teve uma boa minutagem, jogou 72 jogos, ele saiu reclamando que o Steve Kerr não dava mais minutos para ele, só que ele teve uma boa minutagem, e é um cara que pode acabar fazendo falta, porque o Di Vincenzo, ele meio que era o faz-tudo. Entregava uma boa defesa, era um cara importante na transição, tinha um bom passe, espaçava bem a quadra. Então, claro que a saída do Jordan Poole foi a que mais mexeu com os torcedores, foi a que mais chamou a atenção, mas a saída do Dante de Vincenzo também é uma saída importante. É uma saída importante. O time teve algumas chegadas, além do Chris Paul, o time também conseguiu o Usman Garuba, que para mim foi uma baita de uma barganha. O Garuba, basicamente, chegou de graça ali para o Golden State, num contrato two-way, para mim foi uma baita de uma barganha. Pegou o Rudi Gay, um veterano que estava dando sopa no mercado. Pegou o Corey Joseph para compor a rotação de guardas, eu acho que é um bom nome. Rodney Magruder, caramba, até me embolei para falar o nome dele. É um cara que eu nem sei se ele fica até o fim do training camp. Sendo bem sincero, a chance dele ser dispensado é bem grande, porque não é um cara que eu vejo tendo uma grande contribuição. É um jogador que até hoje não conseguiu vingar na NBA. Então, é um cara que não deve durar muito tempo. Daru Saric, essa aqui foi uma boa aqui do Warriors. Gosto muito da chegada do Daru Saric. É um jogador muito técnico, que te entrega um bom rebote. É um jogador que ofensivamente te entrega ali um bom passe. Um cara que trabalha bem em pick and roll. É um jogador bem inteligente. Gosto muito do Daru Saric. É um bom nome para essa rotação de garrafão, que precisava ser reforçada. O Warriors precisava de mais nomes no garrafão. E o Daru Saric foi uma ótima. Ele, Garuba, reforçaram bem essa rotação de garrafão do Golden State. E o time fez um draft ok. Pegou o Podzemski com a 19. Teve um ótimo jogo contra o Lakers na pré-temporada. E a Summer League do Podzemski foi interessante. Eu esperava um pouquinho mais dele na Summer League. Admito. Só que, no geral, ele entregou um bom basquete. Mostrou boas ferramentas. Foi uma boa escolha do Warriors. Pegou o Tracy Jackson Davis, que para mim foi um baita de um steal. Pegou ele no segundo round. Um jogador que tem um teto bem interessante. Não sei se ele terá tantos minutos nessa primeira temporada. Eu acho ele meio cru no ataque. Acredito que ele vai precisar ficar um tempinho ali na D-League. Talvez até o próprio Podzemski tenha que ficar um tempinho na D-League. Mas o Tracy Jackson Davis é um jogador que é interessante. É interessante. Dos dois, o que eu acho que tem a maior chance de ter minutos nas primeiras semanas da temporada regular é o Podzemski. Eu acho que ele tem mais chance de ter minutos do que o Jackson Davis. Mas eu acho que em algum momento os dois vão ficar um tempinho na D-League. Em algum momento. Porque eles precisam de um pouquinho mais de experiência. Precisam de um pouquinho mais de experiência. O que é normal, porque estamos falando de dois jovens. É normal. É normal. O time renovou com o German Green. 100 milhões e quatro anos. Uma renovação que era necessária. Já que o Golden State está querendo dar a win. O Golden State não está pensando no futuro. O time está pensando no agora. Era importante ficar com o German Green. Era importante. Então foi uma renovação correta feita pela diretoria do Golden State. O Golden State, inclusive, foi o primeiro movimento que o Warriors fez quando abriu a agência livre. Primeira coisa que o Warriors fez foi renovar com o German Green. Então foi uma boa. E estamos aí na expectativa da renovação do Klay Thompson. Até agora ele não renovou. Existe a expectativa de que ele vá renovar durante a temporada. Mas até agora nada. E também ainda não saiu nenhuma informação sobre a renovação do Steve Kerr. É, rapaz. O Steve Kerr também precisa renovar o contrato. E até agora não saiu. Mas tudo indica que em algum momento os dois irão renovar os seus contratos. Resta saber os valores. O mercado de técnicos está bem inflacionado. Depois do Mount Williams ter assinado com o Detroit por uma bala. Depois da renovação do Popovic. O mercado está bem inflacionado. Então talvez a renovação do Steve Kerr saia mais cara do que a renovação do Klay Thompson. Não se surpreendam se a renovação do Steve Kerr sair mais cara que a do Klay. Não se surpreendam. Bom, no geral, eu acho que foi uma off-season positiva para o Golden State. Claro que existem muitas dúvidas em relação à troca do Jordan Poole pelo Chris Paul. Eu mesmo ainda tenho muitas dúvidas sobre o impacto que o Chris Paul pode ter no Golden State. Eu estou um pouquinho mais otimista do que a maioria. Eu acho que tem chance de dar certo. Óbvio que tem chance de dar errado. Não estou falando que é 100% de certeza que o Chris Paul vai dar certo no Warriors. Mas não sei cara. Eu estou um pouquinho mais otimista. No começo, eu estava um pouquinho pessimista. Mas eu pensei bem aí nas últimas semanas. E hoje eu estou otimista. Vai precisar de muito trabalho. O Steve Kerr vai ter que trabalhar bem. Talvez tenha que dar uma mexida aí no sistema. Mas eu acredito que tem chance do Chris Paul ter um bom impacto. Ter um bom impacto. Mas assim, no geral, eu acho que foi uma off-season positiva. O Golden State conseguiu reforçar sua rotação de garrafão, que era algo importante. Renovou com o Drummond Green, que tinha que renovar. Eu gostei do draft do Golden State. Então, para mim, foi uma off-season positiva. Temporada passada, o Warriors teve 44 vitórias. O Warriors caiu na semi para o Los Angeles Lakers, depois de ter feito uma série espetacular contra o Sacramento Kings. Muita gente subestima essa série entre Kings e Warriors. Na minha opinião, foi uma das melhores séries da história dos playoffs da NBA. Foi uma série espetacular. Foi muito divertida de se assistir. E vou te falar uma coisa, hein. Quero muito um replay dessa série nessa próxima temporada. Queria muito ver um Golden State Kings nos playoffs. Seria bem interessante. Para essa temporada, assim, eu acho que o Golden State pode demorar um tempinho para se encontrar na temporada. Com a saída do Jordan Poole, chegada do Chris Paul, com esses novos reforços aí, sabe? O banco me preocupa um pouquinho por conta da saída do Jordan Poole. O Jordan Poole era um cara que te entregava 16, 18 pontos por noite saindo do banco. É difícil você repor uma saída dessa. Então, eu acho que o Golden State pode demorar um pouquinho para engrenar. Mas eu confio que com o Stephen Curry saudável, com o Klay saudável, com o Green jogando o que jogou temporada passada e com o Steve Kerr fazendo um bom trabalho, com o Steve Kerr fazendo boas escolhas para a rotação e tudo, eu acho que o Golden State pode ter um número de vitórias parecido com o que teve na temporada passada. Eu não acho que o Golden State vem para brigar pela liderança do Oeste. Hoje, eu não coloco o Golden State no top 3 do Oeste. Hoje, eu não coloco. Hoje, eu vejo times à frente. Eu vejo o Phoenix à frente. Eu vejo o Denver à frente. Eu vejo o Lakers à frente. Eu vejo times hoje melhores do que o Golden State no Oeste. Mas eu acho que o Warriors vai ficar na briga ali no top 5. Então, sendo otimista, eu acredito que o Warriors vem para 42, 45 vitórias. Talvez o time tenha uma ou duas vitórias a mais do que teve temporada passada. Então, eu vou aqui 42, 45 vitórias. E eu acredito que o Warriors pode chegar de novo na Semi do Oeste. Hoje, eu não aposto no Golden State batendo o final de conferência. Eu vou, mais para frente, falar sobre os meus palpites para finalistas de conferência, para finalistas da NBA. Mas, já adianto que o meu palpite para final do Oeste é Denver e Lakers. Tá? Então, eu acredito que o Warriors bate semifinal. E, se passar disso, se chegar numa final de conferência, se bater final da NBA, vai me surpreender. Vai me surpreender bastante. Então, minha expectativa para esse Golden State é 42, 45 vitórias. Talvez 46, talvez 46 e semifinal de conferência. Hoje, essa é a minha expectativa para esse Golden State Warriors. Porque, justificando de novo esse meu palpite, eu acho que o Golden State pode demorar um pouquinho para engrenar. Se o Golden State começar a temporada já, sabe, encaixadinho, bonitinho, com o sistema já definido, com os ajustes já feitos, aí, talvez, o Warriors possa chegar a 47 vitórias. Mas, eu acho que vai demorar um tempinho. É difícil você encaixar um Chris Paul nesse time. É bem complicado. O Chris Paul, ele tem características totalmente diferentes do Jordan Poole. São dois jogadores totalmente diferentes. Então, eu acho que vai demorar um pouquinho para engrenar. Tá bom? É isso. É isso, meus amigos. Essa é a minha análise do Golden State. É isso que eu espero do Golden State para essa próxima temporada. Concorda, discorda, o comentário está aí para isso. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. E dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado, que vai ter um link que vai te oferecer o NB League Pass com desconto e com período de teste grátis. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da Liga. Lá você assiste todos os jogos da temporada regular, dos playoffs. Você, torcedor do Golden State, no League Pass você assiste todos os jogos do Warriors. Então, aproveita essa oportunidade, assine o League Pass utilizando o link e tenha esse descontão, esse período de teste grátis e se divirta. É isso. Um grande abraço, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.